Acidente de queda de avião aqui na cabeceira, sentido BR, Rio Branco Acre, domingo 29, 2023. Chegando a informação aqui no Chega, dou um piloto, copiloto, nova passageira. Infelizmente, aparentemente, ex-oficial, mas sem sobrevivente. Lamentável essa queda, motivos ainda a ser investigado. Bombeiro, SAMU, Polícia Militar, todas as forças aqui integradas. Infelizmente, só para constatar mesmo o local do acidente e os óbitos. Aí, bem no centro aí, piloto e copiloto. Bem no centro aí. Amado, chefes. Amado, weão, meu babado. Simноз